Algum dia vai chegar a mulher certa com quem você vai poder recomeçar a sua vida. Eu acho que... Essa mulher já chegou. A mãe tá on. Pra eu parar por aqui? Não. Mas... Claro, peraí, 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 perdão. Não tem um só dia de paz. Verônica? Tá gostando da Casa do Lago, me conta. Hoje, seis e meia da tarde. Minha fortuna é te amar.